Que você nasceu e não sei o que é o presente E que o desafinado também tem o meu coração Fotografar você na minha rola de lés Revelou-se o seu nome em gravidade Se não poderá falar assim no meu amor Este é o maior que você pode encontrar Você como a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados no fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados também bate um coração